Alô meu amigo do Bande Vale Esportes aqui na TV Bande Vale. Estamos chegando para mais um programa nesse sábado gostoso. No Papo de Crack hoje eu converso com o goleirão Mike do Handball do Taubaté que recentemente recebeu o prêmio de melhor goleiro do mundo no Mundial realizado no Catar. Na Belas do Esporte, Andressa Lopes conversa com Juliana Veloso, coaching, falando a respeito do seu trabalho com atletas da região. Tem ainda o doutor André Chiga falando da medicina esportiva. Tudo isso você vai conferir no Bande Vale Esportes que está começando aqui na tela da TV Bande Vale. A Papaléguas Pneus faz 10 anos. Especializada em pneus, freios, suspensão, escapamentos e troca de óleo. Com amplo estoque de pneus e peças, consegue vender com os melhores preços e garantias. A Papaléguas Pneus vende mais porque vende barato. E nesse mês, uma mega promoção. Pneu 165 e 175 70 R13 Swamp, 10 de R$ 9,90. Pneu 165 e 175 70 R13 B400, 10 de R$ 18,60. Papaléguas Pneus, duas lojas em São José dos Campos. Meus amigos, hoje no Papo de Crack, aqui do Bande Vale Esportes, da TV Bande Vale, eu vou falar com um goleiro, que não é do futebol, mas acabou de ser eleito o melhor goleiro do mundo num campeonato mundial realizado no Catar. Você vai saber quem é já já. Eu falo do Mike Ferreira dos Santos, goleiro do Taubaté, de seleção brasileira e que acaba de chegar do Catar com esse troféu maravilhoso aqui. O golkeeper do campeonato, best golkeeper, o melhor goleiro do torneio. E ele vai conversar conosco aqui no Papo de Crack, da TV Bande Vale. Mike, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por nos receber aqui na Up Academia, em Taubaté, onde a equipe de handball do Taubaté treina, faz a parte física e aqui nós estamos para conversar com o Mike, que acaba de chegar do Catar, está fazendo essa coisa linda aqui. O Mike agora há pouco estava aqui passando um paninho, um papelzinho, para deixar brilhando, porque realmente ganhar um troféu desse é um momento especial da carreira, não é Mike? Ah, é um momento especial, assim, na minha carreira, acho que é o melhor troféu que eu já recebi do momento, porque eu joguei com grandes equipes, que foi Barcelona, Hamburgo, goleiros que já foram os melhores do mundo, né, como o Sterbit, que é da Espanha, o Sarit, o Bitter, que é da Alemanha, então são goleiros muito experientes, né. E a gente saiu em sexto lugar, né, e eu fui premiado como o melhor goleiro da competição, para mim foi uma honra imensa. Você falou que esse foi o maior prêmio que você ganhou, você está com 33 anos, foi campeão pan-americano com a Seleção Brasileira no Rio de Janeiro em 2007, jogou o Pan-Americano em 2011, esteve na Olimpíada de Pequim em 2008 com a Seleção Brasileira, infelizmente o Brasil não foi com o handbol masculino para a Olimpíada de Londres no ano passado, e nesse período todo da sua vida, já campeão, paulista, brasileiro, tudo mais, por onde passou, esse foi o maior prêmio da sua vida? Esse, assim, a nível internacional, né, a nível internacional foi. E teve um também a nível nacional, que é o prêmio olímpico, que é o do COBE, né. Então, o Brasil... E no final do ano, os melhores... Isso, Brasil prêmio olímpico, né, que fala. E eu fui eleito em 2008 o melhor atleta da modalidade do ano. Então, também foi um feito, assim, muito significativo na minha vida. Infelizmente, eu não pude estar na cerimônia, que é tudo... Foi lá no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro, eu estava jogando fora, estava na Espanha. Mas quando eu recebi a notícia, todos os jogadores da minha equipe já começaram a brincar comigo, MVP, MVP... Muito legal, né? Foi muito gostoso. Ô, Mark, esse Mundial que vocês acabaram de disputar, o Taubaté, foi jogar o Mundial porque ganhou o Campeonato Pan-Americano, realizado em Taubaté. O time foi o campeão e teve a vaga garantida dentro de quadra para jogar o Mundial contra as principais equipes. do planeta, o Mark falou, afinal, foi Barcelona e Hamburgo lá no Catar. O Barcelona foi campeão, o Hamburgo foi vice-campeão, o Hamburgo da Alemanha. Foi, em termos individuais, assim, de time, não de seleção, foi o principal campeonato que você jogou ou você já tinha jogado algum outro Mundial por outra equipe? Não, eu tinha jogado já outros Mundiais, né? Já... Minha carreira, sim, eu tive dois Mundiais Júnior e três Mundiais Adultos. 2007, 2003, 2007 e 2009. E pelo clube, né? O Pan-Americano, o Mundial de Clubes, que é o Super Globo, é a terceira vez que eu disputo. Então, eu disputei pela Metodista, São Bernardo, que foi onde eu iniciei minha carreira, ficamos em terceiro lugar da competição. E 2011, foi pelo Esporte Clube Pinheiros, a primeira vez também que o time conquistou uma competição como essa e agora aqui em Taubaté. Então, assim, foram três Mundiais no mesmo lugar, no mesmo país, então... Sempre no Catar. Sempre no Catar. Você já tinha experiência de jogar lá, só não tinha vontade de ir lá com o troféu de melhor do mundo. Ô, Marque, como é que começou o handball na sua vida? A gente sabe que nas escolas ainda se ensina muito o handball, é um esporte que os professores de educação física começam a colocar. Como é que começou, como é que entrou na sua vida? É, na verdade, foi pela escola mesmo, né? Eu morava em São Mateus, num bairro de periferia lá na Zona Leste de São Paulo. Infelizmente, onde recentemente teve a queda daquele prédio lá, que é o negócio... Isso, isso mesmo. E aí a gente tinha uma escola, tinha um professor que começou um trabalhinho com a gente e a gente foi se interessando, né? E, na verdade, meu irmão, que é o mais velho, que começou todo esse processo. Então, eu fui seguindo os passos dele, né? Ele foi jogando e para onde ele ia, a equipe que ele ia, eu estava lá junto. E aí ele foi para a Metodista. E aí eu fui atrás também. Metodista São Bernardo. Metodista São Bernardo. E a gente jogou 10 anos lá, né? Então, fizemos uma trajetória muito bonita lá em São Bernardo. Fomos nove vezes campeões da Liga Nacional. E aí depois eu tive... Como é o nome do seu irmão? Marcos. E ele está jogando ainda ou não? Ele está jogando, ele é o goleiro do Esporte Clube Pinheiro atualmente. Ele está agora com 37 anos, né? Legal. Então, a gente sempre dividiu, assim, dentro de quadra, né? Dois irmãos goleiros. É, goleiros e jogando na seleção também. Jogaram juntos na seleção? Jogamos juntos. Jogamos juntos. Então, assim, os jogos pan-americanos, que foi até um fato engraçado, que eu era mais jovem, né? E sempre ele ia para os campeonatos, né? Então, eu era considerado como o terceiro goleiro. E eu vinha ganhando o meu espaço, ganhando o meu espaço. Meu irmão foi para Santo Domingo, né? Em 2003. E aí eu fui para o Pan-Americano em 2007. Aí em 2011, que foi o Pan-Americano em Guadalajara, aí nós fomos juntos. Então, nós encerramos nossa parceria ali naquela competição. E depois foi só nos clubes mesmo. Mas na seleção foi o último campeonato que nós... E você sempre foi goleiro? Sempre fui goleiro. Seguindo sempre os passos do meu irmão, né? Meu irmão, na verdade, foi um espelho para mim, né? Ele, quando começou, era destaque, né? Então, cada defesa que ele fazia era vibrado mais como um gol. E o desafio que tinha ali de defender uma bola cara a cara, jogador remessando a bola assim, 90 por hora, 100 por hora, que agora é no alto nível, né? E você conseguir fazer uma defesa. Então, aquilo era uma emoção muito grande. Porque você olhava para a torcida, a torcida toda vibrando. Você veio para o Taubaté o ano passado, 2012? Não, eu vim esse ano. Esse ano, 2013 já? Começou esse ano em Taubaté? Cheguei em março. Você estava no Pinheiros? Eu estava no Pinheiros. E veio para cá, a convite do Tatar. Foi legal, foi uma boa proposta. É, na verdade, assim, né? O Pinheiros passou por uma reformulação no seu plantel, né? Porque devido a uma crise financeira que eles tiveram lá, diminuiu a verba. E aí eles tiveram que dispensar seis atletas. E eu fui um deles. E eu estava com cirurgia. Estava com sete meses de cirurgia. Então, eu tinha mais... Eu fiquei dez meses, né? Me tratando. Então, foi uma cirurgia muito complicada, que eu quase pensei em desistir do handball. E aí chegou o Tatar. Chegou o Tatar e falou, Mike, vamos jogar comigo lá. Sabe, não temos a mesma proposta, não temos o mesmo dinheiro, o investimento que o Esporte Clube Pinheiros tem. Porém, queremos crescer, queremos evoluir. E com você na nossa equipe, eu acho que a gente pode conquistar algumas coisas. Então, estamos reforçando com outros jogadores. Aí eu fiquei feliz. Gostei, porque a Taubaté sempre foi uma equipe competitiva. sempre lutou para estar entre os três primeiros. E não foi à toa que foi terceiro da Liga Nacional, foi terceiro do Campeonato Paulista. Então, eu queria ir para um time que tivesse essa identidade de querer ser campeão. Um desafio maior também, né? Subir, né? E aí eu vi que Taubaté tinha essa identidade. Então, quando eu cheguei aqui, nossa, a alegria dos meus amigos, porque eu já conheço eles de seleções, de jogar contra. Então, existe um respeito muito grande. Então, eles ficaram super felizes, me receberam muito bem. Então, a cidade me recebeu muito bem, os torcedores, a imprensa. Então, estou extremamente feliz de estar aqui jogando e vendo o reconhecimento que o meu trabalho está sendo feito. Legal. Aliás, o Maicon falou de Taubaté, e a gente tem que ressaltar, né? Taubaté está vivendo um bom momento no esporte, até se tratando de esporte coletivo. Tem o vôlei agora, o time comandado pelo Ricardo Navarges, que vai disputar a Liga Nacional. Tem o futsal, que está disputando o Campeonato Paulista da Série A2, foi campeão metropolitano. E o handball, campeão pan-americano, e sexto colocado no Mundial de Clubes, recentemente, lá no Catar. E é por isso que a gente está conversando com o Mike aqui. O Mike, para a gente fechar a nossa conversa aqui, nesse papo de craque, nesse sábado aqui na TV Bande Vale. Você ainda pretende jogar muito tempo? Com 33 anos ainda, dá tempo, dá para jogar até uns 40, mais ou menos, ou não? Qual é o pensamento? É, o goleiro, ele tem uma facilidade, né? Porque... Prazo de validade maior. É, um prazo de validade maior. Mas eu pretendo estar fazendo esse ciclo olímpico, né? Participar, se Deus quiser, em 2016, da União de Janeiro. Então, assim, tudo, ainda existe um processo, né, de competições que eu preciso estar sempre provando que eu estou em condições físicas e pela experiência que eu tenho e estar contribuindo para a seleção. Então, eu quero, até 2016, estar com a seleção. Depois disso, eu pretendo estar trabalhando com as escolinhas, ajudar o handball de uma outra maneira. A vida vai continuar no handball. É. Ou, dependendo de como tiver a situação minha fisicamente, e gostando de jogar nos clubes, eu vou continuar jogando nos clubes, porque é um prazer. Eu faço isso já tem 20 anos, né? Então, você largar, assim, rápido é difícil. Então, eu pretendo estar, assim, dar tempo ao tempo, né? Vamos esperar como é que vai ser o momento dessa tomada de decisão de falar assim, não, eu vou me retirar. Mas, até o momento, eu pretendo jogar esse circo olímpico. Muita bola, muito jogo pela frente. Marco, foi um prazer começar com você. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Abrilhantando aqui o nosso papo de craque do Band Vale Esportes, desse sábado, Mike, goleirão do Taubaté, handball eleito recentemente, lá no Catar, o melhor goleiro do mundo, no campeonato realizado, em que o Taubaté ficou em sexto lugar. E ele trouxe aqui, esse troféu maravilhoso, que a gente mostra para vocês. O Band Vale Esportes continua ainda para você acompanhar aqui, na tela da TV Band Vale. Até já. Aproveite este fim de semana para visitar o Vale Sul Shopping com a sua família, com seus amigos, com quem você gosta. A expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Tem estacionamento com manobrista no subsolo, ou seja, você livre de procurar vagas. Tem turim de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como o MMA, academia com octógrafo e ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especialíssimas, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar, para você se divertir com a sua galera. Sábado, é dia de ir ao melhor shopping. Portanto, visite a expansão do Vale Sul Shopping, com você, em todos os momentos. O Colina Society tem duas quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde, e ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo o pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia. Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. A Papaléguas Pneus faz dez anos. Especializada em pneus, freios, suspensão, escapamentos e troca de óleo. Com amplo estoque de pneus e peças, consegue vender com os melhores preços e garantias. A Papaléguas Pneus vende mais porque vende barato. E nesse mês, uma mega promoção. Pneu 165 e 175 70 R13 Swamp 10 de R$ 9,90. Pneu 165 e 175 70 R13 B400 10 de R$ 18,60. Papaléguas Pneus, duas lojas em São José dos Campos. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês novamente no Band Vale Esporte, falando sobre saúde e esporte. Hoje nós falaremos sobre diabetes. Diabetes é uma doença metabólica que corresponde a um aumento do açúcar no sangue, aumento da glicemia. Muitas vezes o diabetes não dá sintoma, mas os sintomas mais comuns são mal-estar, dores no corpo e alterações urinárias. Normalmente, aumentando o número de vezes que você vai ao banheiro e às vezes até de noite acordar para urinar. O tratamento do diabetes também se baseia em dieta, a dieta pobre em açúcar e carboidratos, aumentar as fibras alimentares, exercício físico regular e em algumas situações, remédios e às vezes até injeções de insulina, que é o hormônio que faz a glicose diminuir no sangue. Nos veremos no próximo sábado. O Colina Society tem duas quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde e ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia. Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. Aproveite este fim de semana para visitar o Vale Sul Shopping com a sua família, com seus amigos, com quem você gosta. A expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Tem estacionamento com manobrista no subsolo, ou seja, você livre de procurar vagas. Tem turim de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como o MMA, academia com octógono e ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especialíssimas, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar para você se divertir com a sua galera. Sábado, é dia de ir ao melhor shopping. Portanto, visite a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. A Fafalé Guas Pneus faz 10 anos. Especializada em pneus, freios, suspensão, escapamentos e troca de óleo. Com amplo estoque de pneus e peças, consegue vender com os melhores preços e garantias. A Fafalé Guas Pneus vende mais porque vende barato. E neste mês, uma mega promoção. Pneu Fala, galera do Bande Vale Esportes. Hoje eu estou de camisa porque hoje o papo é muito mais sério. A gente vai conhecer o trabalho de uma coach, mas não é esse treinador que você está acostumado a ver na beira do campo, conversando com o jogador, mandando ele fazer trabalhos táticos. Não. É uma coach mental. Ela trabalha com o mental de cada atleta e tem atleta aqui da nossa região, inclusive. Então a gente vai falar com ela que tem 39 anos, é formada em psicologia, tem várias outras formações. É de Jacareí, mas atualmente fica aqui em São José dos Campos e hoje a gente está aqui na Life Coach. Vamos conversar com ela, Juliana Veloso, no nosso papo As Belas do Esporte. E aqui é o meu lado nos recebendo na Life Coach, Juliana. Obrigada por nos receber, viu? Obrigada a você por ter vindo. Juliana, vamos falar um pouquinho de você. Você é formada em psicologia, faz quanto tempo? Que pergunta, hein, Andressa? Sacanagem. Já falei, a sua idade não adianta. 16 anos. E aí você trabalha como psicóloga e tem também esse trabalho de coaching agora. O que é um coaching? Então vamos diferenciar coaching de psicologia? Na psicologia a gente trabalha com terapia. Terapia trabalha do presente para o passado. No coaching a gente trabalha do presente para o futuro. Objetivos, metas. O coaching é a técnica de alcançar resultados. Então nós trabalhamos em busca de resultados. Trabalhamos a mente. E não o psicológico como a maioria pensa. Exatamente. O coach na parte esportiva vamos começar sabendo por que o esporte como que caiu a gente pode dizer no seu colo essa parte esportiva aqui no Vale aqui da região para você. Aqui no Life nós fazemos check-up de várias vários atletas várias seleções. E nisso o Juninho Calazans ele veio indicado pelo pai para fazer o processo comigo. Que inclusive é campeoníssimo do jiu-jitsu atleta aqui que a gente se for falar título não adianta. Ele faz esse trabalho de coaching com você. Isso. E ele começou a indicar para as pessoas. Aí outros atletas vieram. Aí a seleção do judô fechou o ano passado uma parceria com a gente e os atletas que estavam precisando passar pelo processo eram indicados vinham. E assim começou. E apesar de trabalhar muito tempo com empresa o esporte caiu na minha mão e eu amo queria ser jogadora de vôlei mas não fui fui psicóloga e aí surgiu o coaching de atletas. Você acredita que se na época que você jogava vôlei você tivesse tido esse trabalho de coaching com você você teria continuado esse trabalho teria continuado sendo uma atleta? Acredito que sim. Eu adorava vôlei tanto que é a única coisa que eu gosto até hoje. Fissurada. Eu sou apaixonada apaixonada eu gosto de jogar gosto de entrar na quadra mas na verdade eu não tinha um objetivo com o vôlei. Se eu entendesse melhor talvez eu tivesse tido esse objetivo. A gente sabe que você trabalha com o Juninho Calazans e tem mais algum atleta que você pode citar pra gente? Tem outro atleta do Jiu Jitsu que é o Vitor que o pessoal conhece como Gigante Gigante que também é um atleta que participa de campeonatos mundiais ele faz parte representa São José dos Campos e ele está comigo há algum tempo atletas de nível olímpico que aí não pode falar tem alguns atletas que preferem não comentar que fazem esse trabalho né? Até porque hoje em dia as pessoas a parte técnica e a parte física com a globalização todos os atletas de ponta têm acesso a praticamente os mesmos recursos o que diferencia? É o trabalho com a mente é a cabeça é foco é concentração então o que você está dizendo é que independente do atleta ter um trabalho físico preparatório técnico dentro ou fora de quadra ou de campo ou no que for da especialidade dele você vai trabalhar a mente dele para que ele saiba que ele é capaz de fazer de realizar e ser vencedor é isso? Mais ou menos isso? Exatamente eu vou trabalhar para que ele descubra qual é o objetivo dele quando traçou um objetivo o que ele precisa fazer hoje para chegar até aquele objetivo então como é cada dia é um planejamento ele sai daqui com tarefa ele sai daqui com coisas para fazer com leitura tem alguns exercícios específicos que eu passo para que eles façam para que eles voltem melhores na outra sessão Aconteceu já alguma vez do atleta estar no campeonato para fazer aquela disputa e você receber aquela ligação Juliana o que eu faço? Já aconteceu isso? Já aconteceu de eu receber uma ligação via Skype 5 horas da manhã atender e aparecer o vídeo eu estava dormindo foi horrível morrendo de vergonha tentei tirar a imagem rapidinho já aconteceu e aí a importância de você ter um bom relacionamento com o seu coach coach é quem passa pelo processo de coaching ele liga e na verdade o meu papel é fazer as perguntas para que ele obtenha as respostas que ele tem então o atleta ele não vai ter a resposta para o objetivo dele você vai fazer as perguntas é é um processo completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver ele me liga e pergunta o que eu faço? aí eu pergunto não é isso tá? mas vamos dar um exemplo o que você acredita que você deve fazer? qual é a sua dificuldade no momento? então juntos a gente busca as respostas a gente sabe que não só na parte de atleta na parte do esporte que o trabalho de coaching é realizado a gente tem muitas outras especialidades enfim mas a gente sabe que tem um problema que todo mundo sofre que é de amor Juliana a pessoa sofre de amor a gente teve inclusive há duas temporadas do basquete um jogador que ele parou simplesmente de jogar não jogava bem porque tinha terminado com a namorada enfim por ele problemas e aí ele parou de render saiu do time foi jogar em outro depois de muito tempo porque ele voltou a ser aquele jogador que era de atleta de seleção brasileira desde o sub-17 essa parte você já recebeu muito atleta sofrendo por amor por algum motivo que estava atrapalhando no rendimento dele? já já recebi mais mulher ou mais homem? olha por incrível que pareça mais homem tá vendo? tá vendo? os homens são mais tracos nessa parte Juliana? na verdade é diferente o processo a mulher ela sofre chora tudo que ela tem que chorar faz tudo que ela tem que fazer mas ela foca ela consegue separar melhor até muitas vezes do que o homem já recebi sim nós fizemos um trabalho importante foi interessante pena que não dá pra contar detalhes né? e Juliana? olha o Tade não fala foi engraçado mas não dá pra contar não dá e quando o atleta a gente sabe que o atleta ele faz as suas opções de vida que são completamente diferentes de uma pessoa que trabalha num trabalho normal digamos assim ele não pode ir pra balada muito ele não pode beber muito ele tem que ter uma alimentação direcionada e você já recebeu atletas que tiveram problemas com ou muita bebida ou comida excessiva com gordura você já teve algum problema assim que você conseguiu resolver? um exemplo clássico que a gente tem que pode citar muito que aparece em jornal toda hora são os jogadores de futebol sim que acabam não sendo os atletas que eles poderiam ser em função da vida que acaba sendo normal o atleta ir pra balada a gente teve esse problema nacionalmente do Adriano do próprio Ronaldo exatamente e a gente sabe que aqui no Vale a gente vira e mexe e encontra com atletas na balada geralmente depois de um campeonato ganho ou de um super jogo que ganhou que vai jogar depois de muito tempo mas a gente sabe que também tem problemas com isso né? existem existem problemas com isso eu tive uma pessoa há poucas semanas na verdade acho que é semana retrasada faz poucas semanas mesmo mulher ou homem? ah eu não prefiro não dizer prefiro não dizer essa eu não posso te dizer porque fica complicado mas assim um atleta uma pessoa vamos falar uma pessoa um cliente um cliente e esse cliente ele chegou e falou olha sou um atleta quero atingir os meus objetivos e eu perguntei o que você fez nesse final de semana? já está comigo há algum tempo? ah eu saí e você bebeu? bebi aí falei e isso tem te ajudado ou te afastado do seu objetivo? você está em época de preparação como está seu corpo? então são várias perguntas que a gente vai fazendo até que chegou uma hora eu olhei nos olhos desse cliente e falei você não é atleta você pratica esse esporte gente e aí do meu? olha eu achei que eu fosse apanhar e se eu apanhasse eu ia apanhar feio eu posso te dizer que eu ia apanhar feio mas o final foi muito bom porque realmente naquele momento a pessoa se conscientizou ficou brava comigo quis sair eu falei ok mas você não está aqui para eu passar a mão na sua cabeça você está aqui para atingir resultados não adianta a gente fazer um trabalho e você estragar jogar fora e depois vir para a gente recomeçar tudo de novo então é um trabalho contínuo assim como ele treina o físico assim como ele treina o técnico ele treina a mente e álcool não combina não combina com muita coisa na verdade né Juliana tem alguma modalidade específica ou existe um trabalho diferenciado de modalidade para modalidade do jiu jitsu que vai para o karatê que vai para o basquete que vai para o vôlei existe algum trabalho diferenciado que você faz de acordo com a modalidade existem técnicas diferentes de acordo com os objetivos não é nem com a modalidade é com a necessidade daquele cliente porque a gente tem os esportes que são coletivos e os individuais certo mesmo os individuais eles tem uma equipe por trás e os coletivos muitas vezes dependem dele em muitos momentos então na verdade o que a gente analisa é qual é a necessidade dele naquele momento e aí com aquela necessidade que nós vamos trabalhar é eu digo que é competência com aquela competência seja ela qual for seja confiança segurança determinação então essa competência ele vai trabalhar como se ele estivesse trabalhando o músculo do corpo ele vai desenvolver esse músculo comportamental isso é fantástico Juliana a gente podia conversar aqui muito eu não consigo tirar dessa mulher dessa coach os nomes de alguns atletas a gente sabe que o importante mesmo é o trabalho que você faz realizado para a parte esportiva e hoje a gente ficou aprendendo mais uma parte do esporte da qual a gente sabe que os atletas podem contar e que gente da região trabalha com isso e se beneficia com esse seu trabalho Juliana, parabéns obrigada eu acho que eu vou vir aqui vou adorar a gente vai bater só para lembrar a gente está aqui na Life Coaching também é super parceira nossa essa parte de coach que eles fazem aqui tem centenas de coisas para você fazer na Luiz Jacinto em São José dos Campos número 154 bem no centrão aqui todo mundo conhece a Juliana está aqui à disposição e você que é atleta amigo não adianta não adianta essa mulher resolve o problema gente obrigada obrigada a você foi um prazer te receber aqui prazer é todo nosso como sempre gente, hoje é sabadão a gente vai encerrando por aqui semana que vem tem muito mais entrevista nas Belas do Esporte no Papo de Crack também com o doutor André Chiga com as dicas de saúde e lógico a gente espera sempre você tchau Juliana tchau pra você que está em casa bom final de semana Band Vale Esportes oferecimento Vale Sul Shopping com você em todos os momentos